Música 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 Zeca Zeca Depressa, depressa Toma Toca pra fazer o sol nascer Não sei, sabe sim, não sei se posso Pode sim, inventa Música 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 Vai, toca Não sei, sabe sim, vai Música 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 Ele toca bem, não? Onde é que você tá olhando? Cala a boca, ele tá fazendo levantar o sol Música 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 Ele fez o sol levantar. Puxa, igualzinho a Orfeu. Agora você é Orfeu. Sim, toma essa florzinha. Toca uma musiquinha pra mim, toca. Lala, 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 lala... Sim, toma essa florzinha. La, lala, 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 lala. Lala, lala, lala...